Rap da hora Salve rapa A todas as quebradas Um minuto de silêncio Descansa as quadradas Tira só um dia Pra curtir com nós Sinta a batida Se envolve no clima Em questão de segundos Eu te passo a fita dada Só chegar na cama No apetite ser mancada A caroja é curtir Se divertir Esquece os problemas E chega aí Pessoal rapaziada Mais uma vez aí Tamo com o nosso parceiro aqui Ó Vem Toda rapaziada da corda aí Entendeu Ele vai falar um pouco Do trabalho dele Que ele senta aí Dos eventos pra fora aí Do Paraná No evento do Paraná Vemos a gente Como é que é? Então Sérgio Funciona assim A gente já saiu pra fora Conheceu um pouco do estado Da parte de Maringá A gente caiu lá Pra conhecer Ver como que tá o Slackline No nosso interior do Paraná E eu acho que tá bem Tá bem melhor Que aqui em Curitiba Hoje nós estamos Reulindo aí Uma parceria aí Com o pessoal do Jacarezinho O Tony Big Slackline Eu acho que vai pra frente E logo logo Vai tá sendo um dos Mais cogitados do Paraná Sérgio Com certeza Com certeza Você vê vem o trabalho Que eles fazem aí Com toda a piazada Com a molecada Que tá perifilando Jardim do Gabineto Aí ó Piazada bem O meu moleque Tem setinho no meu moleque Vem aqui Tomar na corda Entendeu? E é mais ou menos por aí Toda a campanha Campa em 5 anos Já ou não mais Eu graças ao Fran aí Que mostrou essa arte Pra nós aí Estamos nessa caminhada 5 anos aí Antes era só uma brincadeira Hoje tá tornando-se mais profissional Pra nós aí Tem a ajuda aí Do Leniel Temos aí o Carlos Também que tá conosco Com o Tony Biga Divulgando E agora Vamos pra fazer os eventos Acontecer aí Então é Tudo tem um começo Né Sérgio Isso aí Isso aí Isso aí Obrigado Sérgio Maloqueiro Atrás de grana Faz o corre Não se engana Às vezes Tropeça Cai na lama Suja a cara Abre o peito E a ferida Que inflama A prova Que malandro Se engana O rap é que não para É nós de novo Maloqueiro E pego da algema Lógio do pesadelo O rap é que não para É nós de novo Maloqueiro Entre linha Discursos Ficou consciente Cuidados obstáculos Germina Ser Tira O sonho de moleque Nas ruas De terra Que festa animada Muita alegria Diversão A criançada São de periferia Os biboca É uma pirada Agitação Pra todo lado Curtindo o nosso som Ninguém vai ficar parado A nossa festa Vai continuar Só é Uma legal Porque É pro bobão dançar Oh Bota na grande arte Que é O hip hop Cultura forte Cada vez Mais forte Vem Das ruas A Zé Ó Os mandos Se uniram Pra falar Da salvação Que só É em Jesus Cristo Verba que é vivo Pois eu afirmo Que libertou Quem outrora Era cativo A vida A vida Que era Sem perspectiva Vazia e sem amor Hoje é preenchida Por Jesus A luz O caminho A verdade Ouça esse som É pra vocês Essa mensagem Vem Vem Se quiser vir Vem Então tá certo Estou longe Muito perto Ouvindo através do concreto Como se fosse uma peneira Subiu pra certo tipo de besteira Cinco elementos a brasileira Da correria Viníduo Anelson Davido Exemplo de Sintonia Se eu tivesse mais almas pra dar Pra não ver Sofrimento na É verdade Brinco com as palavras Mas não brinco com a realidade Não podemos encarar o mal Com tanta naturalidade Independente da religião Sexo ou idade Tenho grande necessidade De consumir o que é bom Vem Quem Quer contentar todo mundo Não contenta ninguém Ajudar sem olhar a quem Não importa se é um ou sem Em Nome dos três Digo amém Vem 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 Pode crer de ou com autoestima Continua o clima O bom rimador não se esquiva Meu combustível é a saliva A dádiva divina Salve, salve rapaziada Tamo aqui com o nosso parceiro Minion JJ Valderrama Todos que tão aí do outro lado da telinha Eu, JW Valderrama Venho com vocês apresentar um pouco Parar um pouco da minha correria no meu trabalho Junto com a família antigos do MDE Do projeto Hip Hop em Ação Que a gente tem aí Uma tarde linda Exuberante Uma tarde gratificante Satisfatória A hora, a solidariedade A confraternização Estão imperando nesse momento Com a grande presença Inesperada Mas como sempre De Deus Aqui com nós Então É uma festa Hip Hop Pelas crianças E a gente tá voltando A pisar nas quebradas Com esse compromisso social Porque o rap é compromisso O rap é a evolução Todas as palavras O rap é ritmo, arte, poesia E juntando com todos os elementos A gente tá fazendo o Hip Hop Junto com essa galera Que tá aí Junto com essa criançada Que é o alicerce da periferia O alicerce Se você construir um alicerce torto A casa vai sair torta Independente Pode cair em cima de você mesmo E te matar Então a gente tem que lapidar eles Porque eles são que nem uma esponjinha Que se joga na água Eles absorvem E se espelham Quem está por perto Né Nosso trabalho Tá voltando Depois aí De um certo tempo parado Né Por família Particularidades Né Hoje em dia Servindo mais a Deus Né Pegou uma reta Graças a Deus Deus me resgatou Né Eu não mudei Foi ele que me transformou Foi pelo seu amor Foi pela sua glória Foi pela sua unção Que a gente está aqui De novo Com o Sérgio Jão Grande amigo Nosso De mil e anos De várias corridinhas Em vários bairros de Curitiba Com o projeto Circuito de Bairros Que a gente esteve Estamos reatando de novo Né E agora estou voltando Gravando umas músicas novas Com gospel também misturado Mas com ritmo e blues também Voltando Voltando a A colocar O rap paranaense Curitibano na cena de novo Porque a gente ainda fica parado Mas quando está no sangue da gente Está na veia Não tem condições De a gente estar Então mesmo com meus filhos Com família Trabalho Trampo Correria Eu tenho um nome para tudo isso Superação E através de superação Família Artista Uma ideia está de volta Eu e o Baldeão Nós estou de novo Certo É Contemplando essas coisas Maravilhosas Que Que É A confraternização A solidariedade Isso daí Para nós Além de tudo É um Uma satisfação De ter o trabalho Realizado como compromisso E para você ser Ou ter Ou praticar A cultura hip hop O movimento Sócio-futural hip hop Você tem que fazer isso aqui Você tem que olhar Para a criança Olhar para a tua comunidade Cumprimentar Seu vizinho Cumprimentar O motorista do ônibus Dar um abraço Sorrir Falar que alguém tem valor Perdoar Certo? Isso te gratifica Te edifica E te fortalece Cada vez mais Então aguardem logo logo Novos trabalhos nossos Até Trabalhos de música Como trabalhos Em todas as periferias De Curitiba E região metropolitana A gente vai estar fortalecendo A cultura hip hop Tá aí de dizer uma frase Que tempo bom Que não volta nunca mais Não Ele volta sim Volta porque nós estamos aqui de volta Você está aí Eu estou aqui Mas a rapaziada Nota mil Mil grau Nós estamos de volta rapaziada E ó Acredite Fé em Deus Porque ele sempre será mais Um abraço para vocês Que Deus abençoe Todos vocês A sem coroa Meu coração Bate Deus Livre-me de um enfarte Eu vou Caminhando com Jesus Eu vou Não importa o que aconteça Eu vou E para todos Sempre eu vou E vou Até ter fé na plantação E prosperar na colheita Porque existe duas portas Uma larga e estreita Falar o que Deus Fez na minha vida Rap da hora Rap da hora Rap da hora